Gente, por favor, mostra pra gente, por gentileza. Você tem... Ah, eu? Lógico. Você tem uma cinturinha e o popozão. Ah, isso? Ó. Só de dar uma mexidinha, ó o efeito que causa. Ó lá, ó lá. E foi exatamente... Antes de você ir embora... O que é seu nome? Meu nome é Roma. De onde você vem? Eu sou Sadam. Não, não é? Não, não é? Porque é só o backpack, não é? É, é o meu água e o meu... Então, você está em Daytona, é isso que de diferença? Sim, sim, sim. O que você vê que é a diferença? Que realmente está a diferença? O son, o son, a beautiful ladies, O caras, o caras. Não caras em Amsterdam? Sim, mas... Não se conecta, certo? Então, obrigado. Tchau, tchau. Não, 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 não. Então, não, não, não. Não, não, não. O que é isso? 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 Lez complicatedis e a real estate agent O que é isso? Tom offrire me 틀 na Rock Eu estou lembrando. Estou presente! I think we've just taken a break. Hi there. Oh. Uh-oh! You've been cleaning up your basements and we're cleaning up the backyard here, it looks like. It's a little loud out here this afternoon. Tell him to turn off the blower. Alright, good afternoon for any activities you may... Taking care of this afternoon outside! Can you hear me? Yeah, now we can. I can't hear myself. Apparently, he doesn't know what this business is. Sir, you're on television. That's all we do here. We appreciate the work he's doing, though. We do, we do. And it's maybe a good afternoon to clean up your yard as well. I don't know if I can do this. We do have a lot of clouds across the area right now. A few breaks in the clouds. You're all right. I'm sorry. I think we've lost her. I'll tell you what, come back to me on camera three. Now, let's get a weather update. Here is Louise Lear. Thank you, Simon. Good evening, everybody. I'll try and keep it together because it's not a laughing matter with the weather in Scotland today. It's been pretty wet and windy with the strongest of the gusts of wind across Scotland and Northern Ireland. In fact, we've seen gale force gusts into Wales and across the coast of England. We've had some sunshine with highs of 24 degrees. So, that's 75 Fahrenheit. Let's move back to this area of low pressure that's been sitting across the Northwest. Yes! What's going on? This is amazing! I can do the news like this all the time. This is perfect. Yes! I've always kind of wanted to be a mascot. Do you know who's here, Rob? Can you guess? Let me think here. Now I want to see if we can dip the doughnut in the coffee. All right. Can we do that? Oh, no! He's going to go for it! Oh, no! Don't hurt yourself! Don't break company equipment! Oh, no! Oh! Oh! Kim is down! Oh! Kim is buried down! No! I'm fine! I'm fine! Are you okay? I'm fine! This went way better than I... Oh, no! Get the water down! Help me up! You're spilling the water! Get off the desk! Oh, God! Get the iPads! Get the iPads! Get the iPads! Get somebody in my computer! Oh, my goodness! Kim's still stuck down here! I bet that hurt a latte! So does it? Que bonito bikini traes! Muchas gracias! Te ves muy bonita, jirafita! Gracias, gracias! No, hombre, que agradece! No, hombre, que agradece! No, hombre, que agradece! Jirafita, ¿por qué estabas bailando con tu dedito así en la boca y echando las pompis para atrás? No! No hizo eso! Yo no era así! No hizo eso! No, no hizo eso! Yo no era él la que hacía eso! Era bromi! Bien! Le estoy confundiendo! Era bromi! Ah! Era bromi! Ok! Muy bien! ¿Con cuál vamos ahora, Maestro Bracamón? Vamos con Carito Corazón! Caro Corazón! Carito Corazón! Un aplauso a Caro Corazón! Que soy! Un aplauso a Carito Corazón! Un aplauso a Carito Corazón! No! ¡No! Un aplauso a Carito Corazón! Olá, eu sou Dan, qual é o seu nome? Meu nome é Maria Maria, e você é do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro, mas agora eu moro em Belo Horizonte, que é o Minas Gerais Ok, você está tendo uma boa noite, e todos os seus amigos estão aqui, e você é a Bride, e você é a Bride, e você é a Bride? Eu sou a Bride, e um mês, setembro 17 Are all this lot coming to the wedding? Yes! I love her, I love everybody One month September 17 Ok, have a beautiful wedding Thank you very much We'll see you later, enjoy the rest of your evening Right, they just want to wave goodbye Right No, that's great We're still live on the telly No, we're BBC BBC, yeah You can leave graciously that way BBC 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 Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado! E assim com essa bonita imagem de Mbetti, o traque de banho, as péssas do Bracamonte completas! Vamos a um corte comercial, e vamos com muita mais diversão aqui em Queremos Más! Não se mueva! Afternoon. Are we in a rush today? I'd like to start with 78 F-bombs.